E a subida não para, só tem uns 2 quilômetros de subida. É assim que a gente gosta, não é? Eu vi que alguém quase caiu aí. Deixa eu baixar aqui um pouco. O bolo é tudo. Já vai atrapalhando Vai Fantástico Marcelo E aqui a direita Olha aí, quer entrar na cachoeirinha aí? A subida não acaba, né? Olha aí É, bota Tem um mirantezinho aqui Vamos lá. O que é a minha garrafinha? Eu vi. Quase você em cima dela. Saiu? Eu vou ficar a minha garrafinha. Eu vou ficar a minha garrafinha.